Atençoe, até a próxima com as minhas tias lá do Mato Grosso, do Sul, que estão para chegar aí, ai tia, no bug, mas o Bruno é calmo, ele não faz nenhuma coisa assim muito forte não, olha que lindo, aqui é mais bonito ainda, a lua, ai que coisa boa, olha eu ali, agora nós vamos ali no coração e ver o pôr do sol, a lua já está ali já, meu Deus do céu, que coisa bonita, olha ali, nós vamos parar ali, beleza, olha as eólicas, a casa do Gabriel Francisco, onde tem essas eólicas aqui, ai que coisa linda, nossa senhora, isso é um paraíso, isso não é mais, é isso, nossa que lindo, para ver que outro,